Olá, novos humanos, e a todos aqueles que chegam eventualmente a este vídeo. Esta coletânea está na hora de saber, independente do interveniente que estiver falando, foram mensagens transmitidas a partir de 2005, e tratava-se de um trabalho energético de preparação do planeta, ou melhor, da humanidade, com a finalidade de atingirmos a massa crítica necessária para a transição planetária. As previsões de eventos planetários envolvendo os elementos são importantes que sejam citados para a comprovação de muitos que se efetivamente ocorreram e de outros tantos que foram evitados em função da mudança energética atingida por certa percentagem da humanidade. Não se trata de uma mensagem amedrontadora, pois já superamos esta fase com relativo sucesso, mas enfatizo a importância em conhecermos todo o processo pelo qual passamos todos, assim como o amor e zelo com que fomos preparados com a devida orientação e protocolos energéticos que nos foram amorosamente ministrados pelos seres multidimensionais que participaram deste trabalho. Embora o objetivo já tenha sido atingido, sempre haverá a possibilidade de ganho por muitos que ainda não atingiram a meta final que, como diz Maria, poderá ser feito até o último minuto. Que cada um sirva-se deste material e encontre sua libertação. Saudações! Tá na hora de saber Coletânea de Miguel Miguel, 8 de agosto de 2009 Eu sou Miguel, príncipe e regente das milícias celestes. Bem amados mestres da luz, filhos da luz e sementes de estrelas, Eu venho a vocês neste dia acompanhado da cétupla radiação arcangélica. Assim, nós, arcanjos reunidos em conclave e a partir desse dia oficiamos em seu sistema solar, A fim de perpetrar, inicializar e manifestar, nesta data de 15 de agosto, a revelação da luz. Assim como eu disse durante minha última vinda dos casamentos celestes, o triângulo brilhante terrestre situado no México foi ativado e deve acontecer o mesmo em vocês. Vocês, nesta semana, em cada dia que os separa, a partir de amanhã de 15 de agosto. Vocês vão escalar os sete degraus que lhes permite realizar, em vocês, para sua glória e sua unidade, a revelação da luz. O que está ao alto é como o que está embaixo. O que acontecerá em seu interior se realizará em sua terra e sob seus olhos e em seus céus. A hora é para a efusão, dentro de oito dias, das novas chaves metatrônicas de luz. O triângulo radiante em vocês é chamado de Sacrum. Ele corresponde ao despertar, em resposta ao impulso da luz, através do ultravioleta. Ao despertar de sua divindade, ao fenômeno de fusão, Seguido durante seus casamentos celestes, que se iniciará para todo ser humano que o desejar. Esse Sacrum está no lugar onde queima o fogo da terra. Eu venho iniciar com o conclave, o despertar do fogo da terra. Esse fogo da terra responde ao fogo do céu. Durante esta semana, vocês vão fusionar para permitir ao triângulo radiante operar em vocês. Nessa materialidade, o triângulo radiante vai despertar e permitir a fusão para aqueles que o desejem, da coroa do coração com a coroa da cabeça. Eu já lhes ensinei, e não voltarei a isso, sobre a lemniscata sagrada, sobre o som si, sobre o silêncio interior. Eu os remeto ao que disse e que será sempre atualidade em sua humanidade para aqueles que desejem se juntar a esses casamentos. A hora é agora de entregar sua cabeça a seu coração. O coração é, assim como terminei, a última efusão, acolhimento. O coração é amor, vibração e luz. A luz da cabeça, aquela que lhes permitiu exteriorizar nessa densidade, deve dar lugar à luz do coração. Assim, durante esta semana, serão despertados em vocês, de maneira permanente, os seis pontos do coração e os cinco pontos da cabeça, realizando aqui, através da cruz e da lemniscata sagrada, a coroa das doze. Esta coroa das doze é a reunião das doze virtudes que eu lhes anunciei. Isso permitirá, sob a influência da radiação do triângulo sagrado, mas também da radiação celeste, se atualizando em seus céus em 15 de agosto. Um trabalho onde o corpo da eternidade e o corpo de personalidade se fundirão nessa densidade. Congratulem-se! A hora é da luz. A hora é de acolhimento. A hora é da revelação, em sua dimensão, da divindade. A falsificação da luz não será mais possível. Cabe a vocês acolher, em vocês, para vocês mesmos e por seu acolhimento, o que nós lhes propomos. A etapa essencial é em 15 de agosto. Ela terminará em 29 de setembro, dia de minha vinda efetiva sobre a Terra, através dos elementos os mais celestiais. Bem amados filhos da luz, durante esta semana, durante os oito dias que precedem 15 de agosto, nós vamos concentrar a tripla efusão da radiação do ultravioleta do Espírito Santo e da irradiação da fonte na fração horária de 13 a 14 horas, hora de seu relógio. Durante esta hora, vocês se beneficiarão do apoio mais importante de nosso conclave, a fim de realizar esta obra e de escalar os sete degraus. Para isto, vocês devem assimilar, devem compreender e devem se abandonar totalmente à luz, à verdade e ao amor. Não pode ser de outro modo. É lhes pedido de não mais privilegiar seu ego, sua personalidade, mas deixar-se banhar na luz da fonte, na radiação do ultravioleta e do Espírito Santo. Existem, na superfície deste planeta, sete círculos de fogo dos anciões. Esses círculos de fogo dos anciões foram construídos em tempos imemoráveis, a fim de permitir a luz que se manifesta em seus céus, a luz branca metatrônica, ser guiada como sobre trilhos, a fim de se enraizar em sua densidade, em sua dimensão, permitindo assim o estabelecimento do reino da luz. Alguns de vocês conhecem, deste planeta, os círculos de fogo dos anciões. Ser lhes há pedido, tanto em seu ser interior, como para aqueles que terão a chance, exteriormente, de se reunirem na proximidade desses círculos de fogo dos anciões. Não me compete dar a vocês a localização. Pouco importa se vocês não conhecem, reúnam-se em grupo, e sobretudo em 15 de agosto, para acolher Lord Metatron. Ele vem selar em vocês a luz branca. Nenhuma sombra pode pré-existir, existir e prosseguir sua vida para além do impulso metatrônico. Como vocês sabem, Metatron estabelecerá seu reino no final dos tempos. Vocês entraram no final dos tempos. Este é um anúncio objetivo, cuja probidade e os sinais que eu lhes dou são anunciados de maneira visível para todos em seus céus. Mas eu os remeto a seu ser interior, porque a alquimia deve começar a se realizar em vocês. Vocês devem fusionar durante esta semana e cada dia das 13 às 14 horas a coroa do coração com a coroa da cabeça. Esse trabalho realizar-se-á simplesmente a partir do momento em que vocês acolhem, em humildade, em simplicidade, sem orgulho, a luz que vem a vocês. A fonte decreta a hora de seu retorno. Nós anunciamos, nós conclave, e nós preparamos o momento desde tempos imemoráveis. Isto foi anunciado com datas, e essas datas não são vãs. Elas correspondem para aqueles que recusam vê-la a última prova da verdade da luz. Vocês vão descobrir por seus olhos, por seus sentidos e por seu coração, sobretudo, que é a verdade, e a verdade é simples, e a verdade os livrará dos limites desse mundo. Vocês devem penetrar na alegria, na confiança, na serenidade, na unidade e no acolhimento de seus irmãos e irmãs. Alguns dentre vocês sentem um impulso divino a se juntar. Façam. A hora é agora. Compete a vocês trabalhar para que as circunstâncias de suas vidas permitam realizar isto em tranquilidade, em serenidade e em lugares privilegiados. Estejam certos e seguros de que onde quer que vocês estejam neste planeta, longe ou próximo dos círculos de fogo, a partir do momento em que vocês acolhem a luz com humildade e simplicidade, a inteligência da luz agirá, ela agirá, qualquer que seja o nível de desconstrução visível a seus olhos. A desconstrução visível a seus olhos é apenas a desconstrução da ilusão. A desconstrução visível a seus olhos é apenas a construção em vocês da nova Jerusalém, da nova aliança iniciada por Metatron. Cada dia, das 13 às 14 horas, hora de seus relógios, nós lhes pedimos, serão apenas alguns minutos que se coloquem em recepção e acolhimento do que vem. Para isso, não há mais nada a fazer. Não há que dirigir a consciência ao coração, à cabeça ou ao sacrum, ou outro lugar. Há simplesmente que acolher e enunciar claramente em si e distintamente o acolhimento da luz crística, unidade e verdade. Pronunciando simplesmente, eu acolho a luz crística em unidade e em verdade. Realizar-se-á em vocês a alquimia. Certo número de vibrações invadirá, então, seus corpos, ao nível do coração e da cabeça, em diferentes pontos de consciência. Vocês nada têm a fazer a não ser acolher em humildade e em simplicidade. Vocês poderão também colar a língua em seu palato e pronunciar esta frase em vocês. Isto é simplicidade. Isto é verdade mesmo. Inúmeras informações, paralelamente à chegada da luz metatrônica, no sábado, 15 de agosto, lhes permitirão tomar consciência do que nós realizamos juntos, bem amados mestres da luz, desde alguns meses. Isto é verdade. Suas ilusões devem apagar-se, diante da verdade do que vem. Não há outra possibilidade. Nisto, realizar-se-á em vocês o encerramento de seus casamentos celestes. Os eventos que se desenrolam sobre a Terra seguirão um curso, que será luz ou sombra, segundo o que vocês escolheram ou acolheram. Eis o que eu simplesmente tinha a lhes dizer hoje. Se vocês têm, em relação a este processo, que vai se desenrolar, precisões ou explicações um pouco mais importantes, eu quero fazê-lo antes de retornar em sua essência, em seu coração, até o final dos 72 minutos. Nós não temos questionamentos. Agradecemos. Bem amados filhos da luz, aqui presentes e por todo o mundo, eu lhes peço acolher agora a tripla efusão, irradiada pelo conclave e as sete vibrações, ou sete selos arcangélicos, ao mesmo tempo em que a Divina Maria, sua mãe de todos. EFUSÃO DE ENERGIA Bem amados mestres da luz, filhos da luz e sementes de estrelas, nós continuamos, até a hora dita, o final dos 72 minutos desta canalização, a efusão, a efusão. Entretanto, eu não acrescentarei palavras, e vocês poderão, se o desejarem, abrir seus olhos e viver isto, o que vocês vivem, os olhos abertos. Eu lhes digo, até 15 de agosto, às 13 horas, hora francesa, 8 horas, hora de Brasília, quando me exprimirei, antes de deixar a palavra e a luz de Metatron aparecer em sua densidade. Vocês são abençoados. EFUSÃO DE ENERGIA O NOVO HUMANO Curta, compartilhe, inscreva-se. Muito obrigada.